Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras e a todos que nos assistem. Eu vou começar a minha fala de hoje pedindo para a TV Câmara mostrar um vídeo do que as mães e as crianças do Parque Real vêm sofrendo. TV Câmara, por favor. A rede municipal de ensino vem causando transtornos aos moradores do Parque Real. Como os ônibus da prefeitura não entram no bairro, os alunos são obrigados a caminhar mais de dois quilômetros até a escola mais próxima, MF Valdomiro Fantini, que fica no Parque Santa Cândida. O trajeto inclui subir uma rua extensa e íngreme, cercada por mato fechado. A escola das crianças é o Fantini, né? Então a gente tem que sair daqui do Parque Real e levar lá em cima na rua da Alamedas, que é longe, que é na entrada do Santa Cândida, na verdade. Então fica longe, para essa subida, as crianças não aguentam essa subida. Fica muito longe, a dificuldade nossa está aí. E o ônibus não desce aqui embaixo para buscar eles. E sendo que as outras escolas do estadual vêm e da prefeitura não vêm. Eles estudam longe, não tem como levar. Quando chove, eles estão perdendo muita aula. Inclusive, esse ano, acho que eles vão ser reprovados por isso. Então eu queria um ônibus de transporte para buscar as crianças aqui embaixo também. Que estuda junto com o dela ali. Que é preciso, porque eu não tenho como levar ele. Sai seis e dez de casa, ele levanta dez para seis, sai seis e dez. E eu não tenho como levar para casa dela, porque eu não tenho nenhum carrinho para levar ela. E eu falo pelo meu neto também, que estuda nessa escola. E ele tem que sair dez para seis da manhã. E aí fica complicado, né? Então se desce para o ônibus descer para estar pegando, a gente agradece. O vereador Locadora foi procurado pelas moradoras e anunciou que já está acionando a Secretaria Municipal de Educação. O Parque Real é um bairro que já vem sofrendo há anos. A gente pode ver que aqui não tem lazer. Aqui é um bairro que vem abandonado, é um bairro esquecido. E agora já há dias que essas mães vêm me procurando para falando que dez para seis da manhã, seis horas, tem que subir, andar mais de dois quilômetros e meio a pé para colocar o filho dentro de um ônibus para chegar até a escola. Então, para mim é um absurdo. Não existe. Vocês vão ver depois nas imagens a subida que é. É uma subida enorme que as crianças têm que subir. Você imagina uma criança, seis horas da manhã, ter que andar dois quilômetros e meio para pegar um ônibus para chegar até a escola. É um absurdo. Não pode ficar assim. Essas mães, essas crianças precisam ter um olhar diferente. A Prefeitura precisa fazer algo. Porque aqui tem as crianças que estudam em escola do Estado que o ônibus desce aqui embaixo para buscar elas. Mas essas crianças da Valdomiro Fantin, não. Elas têm que subir a pé. Então, é um absurdo. A gente vai cobrar isso porque não pode. A gente já viu tanto de criança que tem fora da escola, como no relato das mães, que quando chove não tem como ir na escola. Como que vai andar dois quilômetros e meio com chuva? O cansaço que tem, tanto para essas crianças, para essas mães que têm que subir lá em cima. Então, para mim, é um absurdo. E a gente veio aqui exatamente para isso. Para mostrar o que essas mães estão passando aqui no Parque Real. Está difícil, viu? Então, se puder dar essa força para nós, nós agradecemos. Vereador? Obrigado. Dar uma sugestão para o vereador. Tenho sempre pego essas reclamações. Dá para fazer direto o encaminhamento para Brambila, Secretaria de Educação. Dois quilômetros e meio, a lei já dá essa prerrogativa, ainda mais quando tem mato com terrenos. Então, só oficializar, Secretaria, que elas vão ser atendidas lá. Nos abençoe. Obrigado. Obrigado, vereador. Mas, para você ver, vereadores, você imagina essas crianças, viu, vereador Marcelo? Quando chove, não estão indo na escola. E muitas dessas crianças, elas se alimentam na escola, vereador Meira. Vereador que gosta muito de números, vereadora Kiara também. Sempre, eu conversando com a vereadora esses dias, 585 crianças foram da escola. E, para muitos, está normal. Não está acontecendo de nada na educação. Está normal. Mas tem 585 crianças fora da escola, viu, pastor Edson? E muitas dessas crianças, elas se alimentam na escola. É na escola que elas têm alimentação. Só que lá no Parque Real, essas crianças, quando chove, elas não vão para a escola. Porque a Prefeitura não está mandando ônibus para elas. Só que, fora essas crianças, tem mais 585. E uma conta simples. Confesso que eu nem sabia que poderia ser feito isso. A vereadora Kiara até que me passou isso. Falou, locadora, uma vaga de uma criança para comprar uma vaga, em média, 400 reais. Mas aí tem a questão da alimentação, tudo. Vamos chutar aí uns 700 reais. Fazendo uma conta, que não sai nem da minha cabeça mais esse valor. Confesso que eu fiquei, no final de semana, com esse valor na minha cabeça. Quatrocentos e nove mil e quinhentos reais por mês. Cinco milhões e trezentos e dez mil anos. Seria mais ou menos o valor do prédio lá do Damasio. Pagaram seis milhões e meio e está lá. Não serve para nada. Então, vereador Berriel, às vezes eu fico pensando... Pensando, aquela fala aqui, como gosta de brincar com o dinheiro público. Eu fico impressionado. 585 crianças fora da escola. Foi gasto quase 35 milhões. E as crianças continuam sem escola. E detalhe, faz quatro meses que a gente vem trabalhando nessa CEI. Aqui eu já parabenizo todos os vereadores que participaram dessa CEI. É a minha terceira CEI em um ano. Um ano e dois meses. Eu assumi dia 10 de fevereiro. Já é a minha terceira CEI. E eu, às vezes, quando lembro da CEI da FESB, lá tinha... Vem desde 2013, 2014. Então, aí você fala, meu, vamos jogar tudo a culpa na... E detalhe, pelo menos conseguiu os médicos para atender a população. A gente vem de uma pandemia. Então, a gente entende. Mas, quatro meses de CEI, vereador Berreal, eu não vi arrumar uma vaga. Não se preocuparam com nada. Eu não vi uma conversa para falar desse assunto. Eu não vi. Vereador, tipo, vereadores, calma. A gente vai resolver as vagas dessas 585 crianças. Que não é só a escola, é a fome, vereador, às vezes. Essas crianças, elas se alimentam na escola. São crianças da periferia. Me honra com a parte, vereador. Parabéns, vereador Locadora. E sabe por que não correm atrás para resolver, vereador? Porque tem muita gente que acha que isso é normal. Tem muita gente que entende que isso aí não é negligenciar. Tem muita gente que defende, que apoia essa omissão, achando que é uma coisa normal. Gastar 35 milhões e as crianças continuarem desse jeito. E dificilmente vai mudar, infelizmente, porque existem muitas pessoas que apoiam e que dizem que isso aí não é negligência. Por isso, eu parabenizo o trabalho de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. E eu fico... Vereador, eu lembro que quando eu assumi essa casa, leis lá, quando eu fiz meus votos com Deus, que eu ia sempre trabalhar pelo povo. Não tenho nada com ninguém. Não tenho cargo, não tenho nada, não quero. Não tenho compromisso com ninguém. Vossas Excelências até sabem que até para escolher a minha assessoria, eu trabalho o que é. Porque você não tem compromisso. Você quer escolher o melhor para trabalhar do seu lado. Você não tem compromisso com ninguém. Não tem rabo preso. Sabe? Então você fica à vontade para trabalhar. Então eu estou aqui para defender a população, para defender o povo. Eu não vou... Olha, dias e dias eu, se eu sou a prefeita, sabe o que eu teria feito? Ao invés de colocar vereadores, porque aí os vereadores, sendo pressionados, às vezes vou estar... Não vou dizer pressionados, mas vou dizer assim, tem ali um carinho pela prefeita, como eu também tenho, não tenho nada particular contra a prefeita. A prefeita esteve aqui na minha posse, dia 10 de fevereiro. Só que eu acho que ela também teria que pensar nos vereadores. Se eu sou ela, como eu falei, gente, vai lá e abre essa processante e faz o seguinte, aí eu vou poder me defender. E aí ela vem e se defende, vem e conversa, mostra para os vereadores que a intenção dela é as melhores possíveis. Não fazer isso. Entendeu? Então eu fico aqui pensando como pode ter chegado nesse ponto. Vereador Meira. Já que o senhor gosta de número, eu vou falar em número para o senhor. Se nós, se fosse hoje, para contratar uma vaga em creche particular, normalmente a prefeitura coloca um valor muito aquém do mercado. Por isso que as licitações são desertas. Se pagar R$ 500,00 por criança, por criança, fica R$ 292.500,00 por mês. Um ano, R$ 3,5 milhões. O dinheiro da educação poderia só subsidiar por 10 anos essas R$ 585,00 crianças. Só isso. Obrigado, vereador. Eu acho que a prefeita só precisa aprender a ouvir os vereadores, que eu aqui nessa casa, eu admiro muitos dos vereadores, que cada dia eu aprendo mais aqui nessa casa com os vereadores. E eu acho que ela poderia, pelo menos, ouvir mais os vereadores. Quando o coronel Meira fala, eu falo aqui, sai aqui. Se ela ouviu os vereadores, eu tenho certeza que quem ganha é a cidade e a população. Muito obrigado, presidente.